Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar sobre Duna. Sim, finalmente chegou o momento de falar sobre essa saga que vocês me pedem tanto aqui no canal. Se o filme de Duna não tivesse sido adiado mais uma vez, sairia essa semana, e eu já vou falar mais sobre isso no vídeo. Mas então eu aproveitei a data pra falar mais sobre o livro. E também vou falar sobre a importância dele, já que é um dos livros mais influentes pra ficção científica e pra cultura pop como um todo. Hoje eu vou falar do porquê disso, contar pra vocês sobre o universo de Duna e o que você precisa saber sobre essa saga tão incrível. Mas ó, fica tranquilo porque não vai ter spoiler. Quando for ter, eu aviso, até porque spoiler é um conceito bem relativo em Duna. Eu já explico mais a respeito disso. E já que eu vou falar bastante do livro, pra esse vídeo eu consegui uma parceria incrível com a editora Aleph, que publica Duna no Brasil. Eles têm essa edição linda aqui com capa dura e esse projeto gráfico que dá pra você ler o título de qualquer direção. O livro também tem mapa, glossário, apêndices e várias informações legais sobre o universo que o Frank Herbert criou. Vale muito a pena consultar também. Mas o que mais me chamou a atenção e o que me fez ter tanta curiosidade foi essa ilustração do Mark Simonetti na capa, que tem o verme de areia e os fremen aqui ao redor dele. Eu acho que a ilustração dá pra gente ver a escala e entender quão imensas são essas criaturas, né? Mas eu já falo mais a respeito disso no vídeo. Eu particularmente sou apaixonada por essa edição, tanto que tem outra igualzinha a ela no meu cenário faz um tempão, né? Inclusive, se vocês acharem, coloquem aí nos comentários. Mas enfim, vocês vivem comentando sobre e perguntando se eu já li. E agora eu posso dizer que finalmente sim, eu li Duna. E se depois desse vídeo vocês também quiserem ler, eu tenho uma boa notícia. Porque essa edição maravilhosa tá com 40% de desconto. Eu coloquei o link pra compra aqui na descrição e comprando por ele vocês também ajudam o canal. Além de conhecer esse livro incrível. Então obrigada pelo patrocínio da editora Aleph e bora pro vídeo. Então, pra começar, o que é Duna? É a história de um planeta, de um messias e de um povo. Mas antes de tudo, é a história de um garoto chamado Poe, que é herdeiro de uma casa nobre chamada Atreides. Mas Mikann, você não disse que Duna é uma história de ficção científica? Como assim casa nobre, herdeiro e tudo mais? Pois é, em Duna eles têm imperador, casas nobres e casas menores. Tem um sistema feudal, mas interplanetário. No caso da família Atreides, o duque Leto Atreides, pai do Poe, era duque de um planeta bem agradável chamado Caladã. Mas a história começa contando pra gente que ele vai ser transferido, basicamente. Ele é convidado a administrar um outro planeta chamado Arrakis. É um planeta desértico, coberto por areia e por isso que ele é apelidado de Duna. Lá, a água é um recurso mega escasso. Tão escasso que a população do deserto, os Fremen, tem que usar recursos especiais pra reaproveitar a água do próprio corpo. Como uns trajes que condensam o seu suor, a umidade da sua respiração e até as suas necessidades. E eu já vou falar mais dos Fremen, mas é interessante como o Herbert colocou toda essa cultura que gira em torno do valor da água e da preservação dela. Mas então, além de praticamente não ter água, o planeta tem várias tempestades de areia implacáveis, com ventos de centenas de quilômetros por hora. E além de tudo, tem os seres que talvez sejam os mais conhecidos de Duna, os vermes de areia. Essas criaturas são gigantes, com centenas de metros de comprimento e bocas imensas. Que nem eu falei, olha aqui na capa do livro a escala entre os humanos e um verme de areia. Eles atacam e devoram tudo que fizer barulho nas areias do deserto, então são um baita perigo. E aí você pensa, poxa, então eles estavam punindo esse tal de Duque Atreides, né? Quem que ia querer morar num lugar desses? E assim, sim e não, porque na verdade, a Hacks é um planeta que tem muita gente de olho. Isso porque ele é o único lugar no universo em que é possível encontrar uma substância muito importante e essencial pra toda a economia interplanetária. Essa substância se chama melange, também é conhecida como especiaria. Ao consumir o melange, um ser humano aumenta a sua percepção da realidade e isso possibilita várias coisas na história, mas eu vou colocar aqui uma das mais importantes delas. Porque só com o uso da especiaria, os pilotos conseguem conduzir as naves espaciais. Então, sem o melange, não tem mais viagem interplanetária. E aí toda a economia do império vai desmoronar. Ou seja, é um recurso que é mega importante e só é encontrado nesse único planeta desértico. Então, quem administra esse planeta fica muito rico, né? Teoricamente, então, seria uma ótima oferta e uma chance pra família Atreides se enriquecer. Só que mais ou menos, porque antes deles irem, o planeta Hacks era administrado por uma casa rival, que é a família Harkonnen. E os Atreides sabem que provavelmente deve ser uma armadilha dos Harkonnen, mas mesmo assim ficaria meio feio recusar, então eles têm que ir. Aí a nossa história começa um pouquinho antes dessa mudança deles pra esse novo planeta. E cara, como é interessante ver a construção de mundo que o Frank Herbert faz. O universo de Duna é cheio de organizações misteriosas, de política, culturas diferentes e um monte de outras coisas. E isso é algo que me perguntaram bastante quando eu falei que tava lendo. Mikannn, o livro não é muito difícil? Você não fica dependente do glossário pra entender? Então, sim e não. O livro realmente tem esse glossário no final que eu comentei, tem mapa e tudo mais. Mas eu, particularmente, Mikannn, não sentia necessidade de consultar. Eu deixei pra olhar só depois que eu já tinha terminado a história. Eu acho que o primeiro capítulo dá uma assustada, porque são colocadas muitas palavras novas e muitos conceitos que a gente não entende. Tipo, que raios é? Ou Bene Gesserit, ou Gesserit, ou Gonjabar. Só que depois o ritmo fica muito mais tranquilo e dá pra entender a maior parte das coisas pelo contexto. Pelo menos na minha opinião. E aí, esse glossário ajuda muito depois pra você pegar um contexto maior, de quão ampla aquela história que o Herbert criou. Eu, pelo menos, gostei dessa experiência, sabe? De ler sem saber exatamente o que eram os conceitos. Você vai entendendo, vai construindo os detalhezinhos. E aí, depois, quando você vai ler o glossário, você... Ah, então era isso mesmo. E, às vezes, tem alguma informação a mais, algum contexto histórico. Isso ajuda bastante. Mas também nada impede de você ir consultando o glossário conforme você lê. Até porque são realmente muitos termos, muita coisa que tem nesse livro. Você tem tanta coisa que é uma história que transcende os personagens em si, né? Por isso que eu disse no começo do vídeo que é a história de um planeta, um messias e um polvo. Tudo em Duna tem o tom de você estar lendo alguma coisa sagrada, mística e mítica também. E eu acho que esse tom é ajudado pelas citações no começo de cada capítulo, que são sempre sobre um tal de Muad'Dib, uma figura profética, messiânica. É uma figura que mudou o universo tanto, a ponto de ter vários livros escritos sobre ele, vários estudos sobre a história dele. E, assim, logo nas primeiras páginas do livro, a gente já sabe mais ou menos quem vai se tornar o Muad'Dib. A gente já sabe de várias coisas que, normalmente, seriam mega reviravoltas em outras histórias. Porque é dito com todas as letras que tais coisas vão acontecer. Porque, como a gente está falando de uma figura religiosa, uma figura tão impactante na história, é como se não importasse se você já soubesse dos eventos principais. É como se alguém fosse reclamar que, antes de ler a Bíblia, já sabia que Jesus Cristo iria morrer e ressuscitar. E é claro que Duna não é como a Bíblia, tá? Mas é só um exemplo. Só que, assim, mesmo sabendo o que vai acontecer, você ainda quer ler, porque você precisa saber como vai acontecer. Você quer saber os detalhes. E os próprios personagens têm essa apresentação meio de lenda, de algo maior do que eles mesmos, sabe? Principalmente o Paul, que é um adolescente que não é muito comum. Na verdade, ele não é nada comum. Ele recebeu o treinamento de batalha de alguns dos caras mais fortes que tinha. Mas o que mais chama atenção nele são as habilidades prescientes que ele tem. Ele consegue ter alguns vislumbres das possibilidades do futuro. E aí tem que agir meio tentando evitar esse futuro, mas ao mesmo tempo tentando sobreviver. Então, às vezes, ele sabe que uma coisa vai dar problema lá na frente, mas mesmo assim ele tem que agir daquela maneira, porque senão ele vai morrer no meio do caminho. Basicamente isso. E além desse treinamento de combate, além de ter habilidades prescientes, ele tem capacidade para se tornar um Mentat. E teve o treinamento de uma Bene Gesserit. Pera, o que é isso, né? Deixa eu explicar bem brevemente. Se vocês quiserem, eu faço vídeos explicando melhor e tudo mais. Mas, basicamente, os Mentats são como se fossem computadores humanos. Eles têm uma capacidade muito alta de processamento de dados e conseguem ver várias possibilidades, calcular e tudo mais, para resolução de problemas, entre várias outras coisas. Então, os Mentats costumam ser muito usados como aliados, estrategistas para as casas nobres, para eles fazerem todas as tramóias que eles costumam fazer. E as Bene Gesserit são uma ordem que é composta só por mulheres. Elas têm um treinamento mega rígido que permite fazer várias coisas com a mente das pessoas que o resto dos humanos comuns não consegue. Tem algumas coisas de respiração, de sugestionamento, a maneira como você coloca a sua voz. E, ao mesmo tempo, é tudo tão secreto que as outras pessoas que não entendem o que elas estão fazendo até chamam elas de bruxas. Mas as Bene Gesserit, além disso, são tipo uma organização que manipula o universo por trás dos panos. Elas colocam agentes em vários lugares importantes para influenciar a política, influenciar a história. Muitas vezes, por exemplo, elas são colocadas como esposas ou concubinas das casas nobres. Que nem o caso da mãe do Paul, que é a Lady Jessica. Ela é uma Bene Gesserit que se tornou concubina do Duque Atreides. E, assim, teoricamente, era para ela ter tido uma filha mulher. Só que ela teve o Paul, um menino. E isso foi meio contrariando as regras. Porque, assim, as Bene Gesserit, além de tudo, elas têm uma questão ali do melhoramento genético. Então, tem que ter filho de tal jeito, com tal pessoa. É meio complicado. Mas ela ter o Paul piorou ainda, porque, como eu falei, ele teve um treinamento de Bene Gesserit, né? Eu falei lá atrás. Só que só mulher pode ter esse treinamento. E aí, a Jessica começou a treinar o Paul nas artes das Bene Gesserit, meio contra as regras. Então, assim, com base em tudo que eu falei, o Paul é basicamente alguém treinado para ser grande nessa história, né? Mas, enfim, além da família Atreides e dos auxiliares deles, que também são personagens super interessantes. Mas esse vídeo vai ficar imenso se eu falar de cada um deles. A gente tem vários outros apresentados ao longo do livro. Inclusive, os que são da casa Harkonnen. Sim, a gente vê o ponto de vista dos Harkonnen também. Tem vários momentos em que a gente vê o que eles estão pensando e quais são os planos deles. E, a partir de determinado momento do livro, a gente também conhece os personagens Fremen, que lembra que eu comentei? São o povo do deserto de Arrakis. Eles são personagens mega interessantes, porque a cultura deles é totalmente diferente da cultura da família Atreides e também da nossa com leitores. Eles vivem nesse planeta que eu já falei, que é inóspito, que tem pouquíssima água. E, além de tudo, eles têm que lidar com esses colonizadores que vão para o planeta deles enxergando só uma forma de lucro, né? Então, obviamente, ele se torna uma pedra no sapato de qualquer casa nobre que aparece por lá. Mas os Fremen são muito mais do que isso no livro. Eles têm personagens carismáticos, como o Stilgar e a Shani. E a cultura deles é mega interessante. Por exemplo, como a água é o recurso mais escasso, meio que tudo gira em torno dela. Tem, por exemplo, o fato deles usarem os trajes estiladores, que são essas roupas que reaproveitam a água do corpo. Tipo, a sua respiração vai soltar algumas gotículas de água, então a roupa vai condensar essa água. Você vai fazer xixi, ela vai reaproveitar essa água, vai filtrar, vai tornar potável de novo e você pode consumir essa água. Sim, é isso. A água do nosso corpo é algo tão precioso para os Fremen que chorar por alguém é uma das maiores honrarias possíveis. Porque você está dando a sua água por aquela pessoa. Mas tem coisas mais drásticas ainda. Por exemplo, tem um dizer Fremen que é a carne pertence à pessoa. Mas a água pertence à tribo. Ou seja, quando alguém morre, eles vão extrair toda a água do cadáver. Mas o que eu amo em Duna é que o Frank Herbert não coloca esses costumes como algo reprovável ou estranho. Pelo contrário, existe toda uma filosofia por trás. E o Herbert mesclou a ficção com elementos religiosos e místicos da vida real. Tipo o Islã e o Zen Budismo. Isso também valeria um vídeo por si só, mas enfim. Não vamos entrar em mais detalhes aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. Por exemplo, como eu falei agora das religiões, Duna tem muitas influências que são vindas do mundo real. Tem muitos termos que são derivados da língua árabe, por exemplo. Mas eu queria falar rapidinho nesse vídeo sobre como essa obra do Frank Herbert influenciou outras obras. Obras que a gente ama, que conhece, que adora. Porque assim, Duna foi publicada em 1965. Então muita coisa que veio depois acabou pegando elementos desse livro. Eu acho que a franquia mais óbvia a beber nessa fonte, que é uma fonte sem água, porque né, só areia, hahaha. É Star Wars. Pensa aqui comigo. Tatooine é um planeta desértico que tem fazendas de umidade, que tem um povo da areia. Aí agora em Mandalorian, recentemente apareceu um dragão, que é estranhamente parecido com o conceito dos vermes de areia. Além do Sarlacc, que aparece na primeira trilogia, né. E assim, tem muito mais coisa. Tem gente que compara os poderes dos Jedi, os da Bene Gesserit, por exemplo. As influências são tantas que o próprio Frank Herbert disse em entrevista nos anos 70, quando saiu Star Wars, que ele não deu permissão e que ele ia tentar não processar o George Lucas. Falando de algumas influências menores, Duna influenciou até alguns aspectos das crônicas de Gelo e Fogo. Eu não vou entrar em detalhes de arcos de personagens aqui, mas essa construção das figuras messiânicas mergulhadas em outras culturas tem um pouco a ver. Mas tem a ver com outras coisas também. Só que aí tem coisas pequenas, por exemplo, uma substância chamada Sombra da Tarde, que é muito consumida pelos magos nas crônicas. E essa substância permite que você aumente a percepção e até mesmo que você tenha visões meio proféticas. Enquanto isso, a especiaria de Duna, o Melange, permite que você aumente a sua percepção e tenha visões proféticas também, entre outras coisas. E o seu uso prolongado deixa os olhos azuis. Então, boca azul, olhos azuis e tudo mais. E eu não vou citar mais tantas obras aqui, porque tem várias que pegam a influência de Duna. Mas uma que eu amo e não podia deixar de citar aqui é Náusica do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki. Infelizmente, não vou poder colocar nenhuma imagem do filme, nem do mangá aqui, porque eu já tomei o strike do Estúdio Ghibli, pra quem não sabe, eu não quero arriscar outro. E, inclusive, eu tirei do ar o meu vídeo com uma análise gigante de Náusica por causa disso. Mas vocês podem procurar no Google qualquer coisa pra ver as semelhanças. Então, assim, Náusica tem tanto a ver com Duna, seja na construção da figura messiânica, ou nas intrigas políticas do mangá, por exemplo, mas principalmente no tema ecológico que as duas histórias têm. Náusica é principalmente uma mensagem anti-guerra e sobre a relação dos humanos com a natureza, e como podem existir outras maneiras da gente coexistir com a natureza. E Duna é uma história que é cheia de mensagens ecológicas. A própria dedicatória do livro é voltada pra ecologia, né? Ó, Nelo Frank Herbert diz, É doido porque eu fico quase chorando lendo uma dedicatória de livro, mas enfim. Mas isso me emociona um pouco porque tem algumas conexões com a vida real. Porque a ideia de escrever Duna veio quando o Frank Herbert foi escrever uma matéria sobre as dunas de areia no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Ele era jornalista também, né? E ele foi pra lá no fim dos anos 50 pra cobrir uma tentativa que iam fazer de amansar essas dunas plantando grama. Porque, assim, as dunas de areia eram movidas pelo vento e meio que iam cobrindo tudo pelo caminho. E aí você não podia ter nada muito perto ali porque podia ser invadido pelas dunas. Que é meio que a movimentação natural das dunas, não é mesmo? Mas aí eles tiveram essa ideia de plantar a grama porque aí as raízes da grama meio que iam segurar a areia no lugar. E ele foi fazer uma matéria sobre isso. No fim das contas, a matéria que ele escreveu nunca foi publicada. Mas o assunto ficou tanto na cabeça do Frank Herbert que ele passou uns seis anos pesquisando e escrevendo a respeito. E o resultado foi Duna. Aí mesmo depois de publicar o livro, ele passou a vida espalhando a mensagem da ecologia. De novo, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas mesmo nos anos 60, o Frank Herbert já escrevia sobre como é complicado que a economia dependa de commodities escassas ou não renováveis. E todas as implicações coloniais disso, né? Enfim, esse vídeo já tá ficando gigante. Mas eu queria mencionar aqui que o filme novo não é a primeira tentativa de adaptar Duna. Isso por si só já dava outro vídeo. Então se vocês quiserem é só pedir nos comentários. Eu tenho que parar de prometer vídeo. Mas eu quero fazer todos esses vídeos. Enfim, teve por exemplo uma tentativa muito famosa ou infame do Alejandro Rodorowski nos anos 70. Esse filme ia ter nomes no elenco como o Salvador Dalí e Orson Welles. Além de ter storyboards feitos pelo Mobius e trilha sonora do Pink Floyd. Só que não rolou. Deu tudo errado basicamente. Pelo menos rendeu um documentário sobre como deu tudo errado. Então não foi tudo perdido. Mas teve um filme que saiu. Que foi o do David Lynch nos anos 80. E assim, eu ainda não vi esse filme. Então eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Mas em geral as pessoas dizem que ele não fez jus ao livro. Então comentem aí que eu quero saber o que vocês acham dele. Também teve duas minisséries adaptando os primeiros livros. E alguns jogos de videogame. Mas agora vai rolar essa nova adaptação pro cinema. Dirigida pelo Denis Villeneuve. Que é mega fã dos livros. A ideia é que sejam dois filmes pra conseguir adaptar tudo do primeiro livro. Porque realmente tem bastante coisa pra adaptar. O papel do Paul vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet. Que eu nunca sei pronunciar o nome desse homem. O Timóteo. Mas no elenco também vai ter a Zendaya. Oscar Isaac. Javier Bardem. E mais um monte de nome estrelado de Hollywood. Eu confio muito no trabalho do Villeneuve. A Chegada é um dos meus filmes preferidos. E eu gosto muito de Blade Runner 2049 também. Inclusive tem vídeo aqui na descrição. E aí é claro que eu me empolguei com esse filme novo, né? Não tem como. Só que aí veio 2020. A pandemia, né? Pois é. Então, esse filme tava programado pra sair no final de novembro agora. Aí adiaram e foi pra 18 de dezembro. E aí adiaram de novo. Dessa vez pra 1º de outubro de 2021. Então assim, a gente espera, né? Mas essa espera me permitiu finalmente ler o livro. E que livro maravilhoso. Então caso não tenha ficado evidente nesse vídeo, eu amei Duna demais. E eu vou atrás de ler os livros seguintes, inclusive. Porque sim, tem continuações dele e outros livros nesse universo escritos tanto pelo Frank Herbert, como pelo filho dele, o Brian Herbert. Mas eu não abordei eles aqui no primeiro vídeo porque, né? Primeiro, eu não li eles ainda. E segundo, porque o primeiro livro se segura muito bem sozinho, na minha opinião. É claro que os outros livros expandem muito esse universo do Frank Herbert, mas eu acho que a história do primeiro já é tão perfeita sozinha. E se vocês quiserem, depois que eu ler, eu posso falar mais dos outros livros em mais vídeos aqui do canal. Sim, eu tô prometendo mais vídeos. Porque eu tô obcecada por Duna e vocês não estão entendendo o nível da minha obsessão nesse momento. Mas, ok, vamos encerrar esse vídeo porque ele ficou gigante. Leiam Duna, essa é a mensagem. Eu queria que, se você é fã desse universo ou desse livro, conta aqui nos comentários, sem spoiler, se possível, o que você mais ama nele. E lembrando, né, que tem aquele link pra compra aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!